Pessoal, é o seguinte, a reforma acabou, é o fim da reforma. Só que de qual reforma eu estou falando? Estou falando da reforma trabalhista, estou falando da reforma tributária, eu estou falando da reforma previdenciária? Nenhuma delas, eu estou falando da reforma do gabinete. Agora nós temos aqui... Fala pessoal, eu sou o Rafa Minato, estou aqui no gabinete do nosso deputado Kim Kataguiri para trazer a notícia para vocês de que a reforma vai acontecer. A tributária da Previdência? Não, a reforma do nosso gabinete. Vamos entrar. Como vocês sabem, quem entrou aqui no gabinete em fevereiro desse ano recebeu o gabinete do deputado Sibá Machado, do PT. E desde então a gente tem tentado fazer algumas alterações no gabinete, mas para isso a gente precisa da aprovação da Câmara dos Deputados. Eles fazem esse tipo de reforma conforme as nossas demandas. Vem um arquiteto, faz um croquis para a gente, mostra se é o que a gente quer, se é o que a gente deseja e tudo mais. E depois de seis meses, ou seja, agora só, vai começar essa reforma. Então aqui, para mostrar para vocês como está agora e como vai ficar depois, o próprio Kim vai mostrar. Mas para mostrar como está agora, eu que vou mostrar para vocês. Então aqui é a nossa recepção, o Danilo está filmando aí. Você chega, faz sua demanda, espera o deputado chegar aqui. Aqui ficam os grandes momentos históricos do deputado, quando ele saiu na Forbes, a manifestação do dia 13 de março, o impeachment, quando o Kim saiu na revista Time como um dos jovens mais influentes do mundo. Aqui fica a nossa Copa. E aqui onde trabalham os nossos assessores, né? A nossa digníssima secretária Juliana Natasha. O nosso assessor aqui, o Arlen. Opa! Trabalha das pautas da saúde, também acompanha a CETASP, comissão de trabalho. Aqui fica o nosso designer Matheus, diretamente do Rio de Janeiro. E aqui fica o gabinete do deputado, né? Ali trabalha o deputado Kim, próximas bandeiras de São Paulo e do Brasil. E aqui é onde eu fico, né? Chefe de gabinete, do lado do deputado. E aqui também, Danilo, eu vou filmar. Ficam alguns outros momentos históricos aqui, não só do Kim, mas também do movimento, né? Do MBL. Como mais aqui... Lá na frente a gente tinha a Folha de São Paulo, que a gente tem o Estadão. Aqui tem o diploma do Kim de deputado federal. Esse aqui é um dos mais marcantes, com certeza. E na nossa sala de trabalho, a gente também tem uma lousa, né? Onde ficam os trabalhos, tanto os projetos de autoria do Kim, do lado esquerdo da lousa, quanto as relatorias, que o Kim é o relator em diversas comissões, como no plenário também, ficam aqui nessa lousa, pra gente ter o controle, mais ou menos, qual projeto de autoria do Kim já tem relator, qual não tem, quem é o relator, nos projetos de relatoria do Kim, quais foram apresentadas emendas, já de outros deputados, que ele vai ter que acolher ou não no relatório que ele vai fazer final. Tudo isso a gente tem o controle aqui. E mais pra frente, a gente tem o banheiro do deputado, que provavelmente não entrará na reforma, né? Talvez uma porta ou outra. E é isso, pessoal. O gabinete de deputado federal, ao contrário de que muitos pensam, não é tão grande assim quanto o de um deputado estadual, quanto o de um vereador, mas ele precisa comportar todos os nossos assessores, né? E como hoje já tem uma dificuldade pra comportar os nossos poucos assessores, comparados com outros gabinetes, a gente solicitou essa reforma, e agora vai começar e a gente espera aí que seja o mais breve possível a conclusão da reforma. Valeu! Três semanas depois... Ah, uma assalinha muito mais marota aqui, como vocês podem ver. Mais organização, mais eficiência, linha de produção. É o gabinete McDonald's. É o gabinete do toyotismo. Como vocês podem ver, até o Minata novo foi trocado, também recentemente. O Arlenear também trocado. E aí, que aí? Novo em folha, um novo processador, Intel em nove. E agora nós temos uma sala de reunião mais decente. Basicamente, a gente só reorganizou as coisas que já tinham no gabinete pra ficar sublibres. Mas hoje é um dia bom, hoje é um dia de alegria, hoje é um dia de felicidade. Por quê? Porque nós aprovamos, em segundo turno, a reforma previdenciária. O ministro Paulo Guedes está aí, o Rogério Marinho está aí, todo mundo está aí, justamente pra comemorar hoje a aprovação da reforma previdenciária em segundo turno. E eu quero aproveitar este momento pra agradecer todo mundo que apoiou desde ali do governo Temer que a gente lutava e apanhava pra aprovar a reforma previdenciária, desde que só 5% da população apoiava a reforma previdenciária e você esteve com a gente, você esteve dando força e você nos ouviu, ouviu o contraditório, não acreditou nas mentiras de que a gente defendia a reforma porque era vendido pra MDB, não sei o que, não sei o que lá. Chegamos até aqui, aprovamos uma reforma com o dobro de economia daquilo que era prevista da reforma do governo Temer, agora a reforma vai pro Senado e nós temos a perspectiva de vir aqui a PEC para a Câmara dos Deputados. Hoje o ministro Onyx Lorenzoni concedeu a entrevista falando que vai enviar a PEC da capitalização aqui pra Câmara dos Deputados e nós vamos debater um novo sistema previdenciário pras novas gerações. Fizemos a reforma, ajeitamos a casa como ela precisava ser ajeitada, agora a gente precisa fazer o projeto pra nova casa, pra mansão que o Brasil será e que todos nós iremos viver, que é justamente o sistema de capitalização, o sistema de capitalização muito provavelmente será um sistema misto em que a gente vai garantir a aposentadoria digna pra todos e com rendimentos a juros de banco como efetivamente o trabalhador merece, não esses juros roubados que a gente tem hoje, por exemplo, com o FGTS e outras obrigações trabalhistas que o governo te impõe assaltando o seu dinheiro, assaltando o seu bolso. Vamos mudar isso aqui. Temos também nesse semestre a Comissão Especial de Parcerias Público-Privadas pra fazer um novo marco regulatório e poder revolucionar o setor, não gosto muito dessa palavra, mas revolucionar no setor positivo a questão das parcerias público-privadas, da segurança jurídica, da segurança de que o Estado vai honrar os seus compromissos, vai pagar essas parcerias, essas concessões. Também, novo marco regulatório do saneamento básico pra garantir que o mercado seja aberto. Também o novo mercado de gás, também abrindo o mercado de gás e barateando gás de 20%, 30% e também o meu relatório do licenciamento ambiental pra destravar obras de infraestrutura em todo o país e dar objetividade pra todas as obras de licenciamento, protegendo o meio ambiente com um desenvolvimento sustentável do ponto de vista econômico e ambiental. É isso aí, esse semestre vai ter muita briga, vai ter muita luta, eu conto muito com o apoio de vocês, assim como sempre contei pra reforma previdenciária, tamo junto, mais uma vez, muito obrigado, foi muito difícil, foi muito sofrido, mas a gente conseguiu, a gente chegou. Pessoal, já tá vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL, você vai conhecer cada um que tá aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem tá na frente, quem tá por trás, quem tá do lado, quem tá na diagonal e também do impeachment, todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu, compra aí, nãovaitergolpe.com.br